Manaus O que que tá acontecendo em Manaus, galera? Mas vamos falar sobre a Anitta Ter acontecido isso aqui com a Anitta, né? Eu só tô lendo a notícia pra vocês de novo Isso aqui não é eu Tacando pedra em ninguém Blá, 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 blá É isso, se vocês gostarem do vídeo Deem um like Se não gostarem, por favor Comente o que você não gostou, né? Mas enfim, comenta também se você gostou Pra não ficar só comentário de hate Seria muito bom Enfim, eu sou o Newton E... Vamos lá, vamos procurar aqui Vamos por partes Manaus Manaus, coronavirus Coronavirus Meu Deus, eu não sei de digitar o negócio Virou capital mundial da covid-19 Lockdown é a única solução Ó, presta atenção Covid em Manaus, galera Sem oxigênio Pacientes dependem de ventilação manual Pra sobreviver em Manaus Então, tipo assim, tem um vídeo Tem um vídeo, né? Que eu ouvi falar Eu não vi o vídeo Mas, tipo assim, lá em Manaus A situação tá muito, muito ruim Muito complicada Tipo, extremamente complicada A galera tava fazendo reanimação manual Literalmente, sabe? Nas pessoas ali Porque não tava, né? Tendo muita coisa E não tem, ó, aqui, ó Não tem material básico, ó Não tem material básico Esses estão impulsionados por um bom milho de borracha Não dá pra ler muita coisa aqui É Juntos com notícias de falta de equipamento De sininho De oxigênio Pra tratar pacientes Vieram também do Amazon Os relatos dramáticos Da alternativa A qual algumas equipes de saúde Estão recorrendo Para lidar com a falta de aparelho De ventilação mecânica A ventilação manual Enfim, galera É Assim, o negócio lá tá muito tenso, né? E aí, vamos fazer a propaganda boa também, né? Pelo amor de Deus Ó Linderson Nunes Olha aqui, ó Mobilizou Três aviões com ventiladores pulmonares para Manaus Então, assim É Presta atenção De acordo com ele O Alok e o Jorge Matheus, né? Os quatro, no caso Eles Eles ajudaram o Linderson também nesse rolê E basicamente o Linderson Mandou uns aviões Com um monte de coisa Assim E ele ainda postou um tweet, né? Falando pra galera E Atores Atores não, né? Falou Artistas, né? Artistas famosos e tudo mais Ó É Ele meio que Intimou essas pessoas, entendeu? Vamos abrir aqui o Twitter Vamos ver se vai vir alguma coisa Não quis abrir o tweet Enfim Mas vamos lá Convocar a galera Blá, blá, blá Beleza Explicou que tem um carrinho Um carrinho especial para Manaus Porque foi uma das primeiras cidades A me dar moral como artista Nunca me esqueço Me ajudar a ser o artista que sou hoje E Bom O Linderson entrou Acho que ele deve ter sido O pioneiro Ou um dos pioneiros, né? A mandar A doações assim Tudo mais E O Paulo Coelho aqui também, ó Paulo Coelho Tirulipata Taverneck Simone Thierry Então assim, galera É A galera tá Né? Ajudando Pelo menos, né? Acho que o Linderson Colaborou bastante Para mobilizar essas outras pessoas A fazer essa doação Mas vamos voltar aqui A Anitta Por que que ela, né? Sofreu esse hate Todo com jogar dólares Para o alto Em farra Nos Estados Unidos Galera criticou Falando para mandar para Manaus Então já dá para entender 100% do que aconteceu aqui, né? Então lá Sexta-feira Críticas para a brasileira Muito escondendo O fato da cantora Esbanjar Grandes quantias Em festa Com a elumeração Diante da comoção Da classe artística Em arrecadar doações Para ajudar Manaus Que está sem oxigênio Vocês viram? Blá, blá, blá Joga em Manaus Que a população Transforma em oxigênio Rapidinho Fica a dica Comentou a médica Fúvia Helena Desculpa, Fúvia Eu tô lendo a notícia aqui, tá? Se você quiser Eu corto essa parte aqui também Mas, por favor Depois vem militar na internet Não é? Não é, galera? Gente que milita na internet E... Fora dela Toma atitudes, né? Contraditórias Nunca vi Nunca vi isso acontecendo Aqui no Brasil Nossa Mas é isso aí, galera Tipo, todo mundo Descendo a lenha Na... Na... Na Twitch Eu não vou... Não vou postar isso aqui Eu nem sei que... Isso aqui não dá para compreender nada Eu acho Eu não vou... Não vou mostrar nada para vocês, ó Tá aqui tudo mais Então... Foda que ainda era Aglomeração zona, né? Aglomeração zona Além de tudo Além de fazer o negócio Estava no meio de uma aglomeração Mas fazer o quê? Desde já é isso, galera Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que... Que fiquem um pouquinho Mais explicado Blá, blá, blá Papai amou vocês Espero que vocês... Meu Deus É isso aí Deixa o like Comenta aí comigo O que vocês acham disso Que é sacanagem, né? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Mulher tem o dinheiro dela Faz o que ela quiser Mas eu acho que isso Tira um pouco de moral Das pessoas Para militar na internet Mas... Desde já é isso Papai amou vocês Fiquem com Deus Até a próxima Fui